Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O seu cabelo, a cor de sua pele O tamanho do pé Altura, peso, medidas Braço, perna e barriga Bem assim como é O seu cabelo, a cor de sua pele O tamanho do pé Altura, peso, medidas Braço, perna e barriga Bem assim como é Você foi criado Foi separado Pra servir a Deus Do jeito que você é Insubstituível Você é incrível Só precisa ter fé Com isso um apelido Não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido Se for um carinho do seu coração Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O seu nariz Boca, sobrancelha Queixo, peste e orelha A cor dos seus olhos Ele não ensaiou Tudo fez de primeira O seu nariz Mostra